Bom, e agora a gente vai falar do ensino municipal, mas lá de Paranaíba, porque escolas do campo que compõem a rede municipal de ensino de Paranaíba foram escolhidas para participar de um projeto rural sustentável. O projeto estimula os alunos a desenvolver a conscientização acerca de soluções sustentáveis. Alex Santos tem as informações. E as escolas do campo que compõem a rede municipal de ensino de Paranaíba foram escolhidas para participar de um projeto rural sustentável. As escolas do campo atendem atualmente 350 alunos nas etapas de educação infantil e ensino fundamental. O objetivo do projeto é desenvolver a conscientização acerca de soluções sustentáveis para aperfeiçoar o uso da terra, diversificar renda, aumentar a produtividade, reduzir a pressão por abertura de novas áreas com vegetação nativa, além também de mitigar as emissões de gases de efeito estufa através da implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta e da recuperação de pastagens degradadas. As práticas sustentáveis dos estudantes incluem atividades práticas, hortas comunitárias e fitoterápicas, compostagem e ações de reflorestamento. As atividades da jornada de aprendizagem começaram no mês de julho e seguem até o fim do ano letivo. As instituições de ensino Capitão Altino Lopes, no distrito de São João do Aporé, Dona Maria Paula de Oliveira, no distrito do Alto Tamandaré e João Chaves dos Santos, no distrito do Raimundo, já trabalham com práticas ligadas à sustentabilidade local e foi por meio delas que os alunos foram selecionados para o projeto rural sustentável Edição Cerrado. O Rural Sustentável também conta com o jogo Coopera Cerrado, em que as escolas selecionadas participam da jornada de aprendizagem com a realização de missões e desafios envolvendo a comunidade escolar para a promoção de sustentabilidade socioambiental do Cerrado. A premiação máxima pode chegar a R$ 18 mil para a escola. As escolas classificadas na categoria Super Sustentável ganharão ainda troféus e também poderão participar do encontro Coopera Cerrado em dezembro deste ano em Brasília. Obrigado. Obrigado. Obrigado.